Fala galera, e aí? Tudo bem? Comprei aqui um casal, casal da Embrapa 051, do gado da Embrapa 051 também. Comprei esse casal aqui no intuito de uma reprodução aí. Eles são grandão. Pese a galinha, a galinha tá com 1,7 kg. E o galo, tá com 3,5 kg. Está com um boi de burro. E o casal bonito. E aí, eu queria botar pra reproduzir e vou... Já vou começar a catar os ovos. Ela colocou um ovo e eu já coloquei na chocadeira ali. E eu vou mostrar pra vocês, olha a cara dele. Ele é nervoso. Olha o tamanhão dele. Na chocadeira, eu já usou o ovo e eu já coloquei na chocadeira. Vou mostrar pra vocês agora o ovo e eu já coloquei na chocadeira. Colocou e eu botei lá. Se tiver galado, vamos ver daqui a 21 dias. Vamos lá ver. E aí, galera? Tá lá o ovo e dela vermelho. Se tiver galado, aí vamos ver o resultado daqui a 21 dias. Coloquei lá. Olha lá e lá. Coloquei. Aí na chocadeira. É o meu resultado daqui a 21 dias, né? Aí o casal bonito. Então vamos lá. Tchau. Tá aqui. Tchau. Tchau. Obrigado.